Viajar de classe executiva é coisa de rico, é frescura, é muito caro. Nessa série que a gente tem feito aqui no canal, que é a série Minha Primeira Executiva, a gente mostra na prática como você pode usar as suas milhas e várias estratégias para você viajar muito barato, com muito conforto de executiva ou ainda primeira classe. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal e aperte no sininho para não perder nenhum novo episódio, nenhuma nova aula gratuita aqui no nosso canal. E se você quiser acompanhar em tempo real as nossas viagens de família, segue a gente lá no Instagram, no arroba Rude e Carol. A executiva desse episódio será a executiva da Suiz, para você viajar de Guarulhos para Buenos Aires com bastante conforto. Tem várias executivas aí que você consegue sair do Brasil para Buenos Aires e essa é uma delas que você consegue encontrar com bastante facilidade. E é isso que a gente vai mostrar nesse vídeo. Então bora para a tela do computador? Bora lá? Bora descomplicar! Estou no site da TAP, que é uma companhia aérea portuguesa e a TAP tem um programa de fidelidade que você consegue acumular milhas lá de maneira bem barata e também de maneira muito fácil transferindo os seus pontos da Livelo ou ainda transferindo de vários bancos, como o C6, por exemplo, e mesmo sem transferências bonificadas. Então muitas vezes essas transferências vão ser um para um da Livelo, do Esfera ou ainda do seu banco se ele tiver essa possibilidade de transferência para o programa da TAP, que é o Miles & Go. Já estou logado aqui na minha conta da TAP, geralmente é um site um pouco mais problemático, mas uma vez que você entende como ele funciona, vai ficando mais fácil de mexer nele. Então logado na minha conta, vou fazer aqui uma pesquisa saindo do aeroporto de Guarulhos e indo lá para o aeroporto de Ezeiza, em Buenos Aires, que é um dos principais aeroportos que tem lá e também de fácil acesso. Eu já deixei marcado aqui, pagar com milhas, e aí para selecionar essa opção de pagar com milhas você vai ter que criar uma conta aqui na TAP e também no programa da Miles & Go para conseguir selecionar essa opção e fazer a pesquisa em milhas. Você não precisa ter milhas para fazer a pesquisa, mas é necessário ter uma conta. Então já deixei aqui também só a ida para facilitar aqui a nossa pesquisa e vou fazer uma busca aqui de qualquer maneira. O que eu posso fazer? Posso apertar nesse botão aqui, mostrar todas as datas e melhores ofertas e aí eu nem preciso selecionar uma data. Você vai ver que eu não vou usar nenhuma outra ferramenta externa para encontrar essa executiva e você vai entender o porquê. Vou agora apertar aqui em selecionar as datas. Ele vai mostrar esse calendário desde lá de novembro, que é o mês que eu estou gravando esse vídeo até outubro do ano que vem e ele já mostra as datas disponíveis com valor em milhas aqui da econômica. E aí beleza, eu posso selecionar aqui qualquer data. Vou colocar aqui no sábado, agora dia 18. Ele vai procurar os voos e não dei tanta sorte assim, encontrei só voos de econômica tanto da Etiópia e também da Turkish, que também você consegue reservar por aqui ou ainda com as suas milhas da Smiles. Aí por que apareceu aqui Etiópia, Turkish, já que a gente está procurando a executiva da Suiz, que é a companhia aérea suíça. A TAP faz parte da aliança aérea que chama Star Alliance, que é uma aliança bem grande. E aí se você for aqui no site oficial da Star Alliance, aqui no rodapé, mostra todos os parceiros. Então a TAP é parceira da Suiz, que é a executiva que eu quero mostrar agora. Tem a Turkish, tem a United. Então você pode muitas vezes usar as suas milhas da TAP para fazer emissões com os parceiros com tarifas especiais, que são as tarifas award, as tarifas prêmios, que é algo que a gente explora bastante no nosso curso, que é o curso Viaje Mais Comilhas Na Prática. A gente vai muito mais a fundo nessas emissões e ainda você tem todo o nosso suporte. Se você quiser conhecer mais sobre o nosso curso, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado para você conhecer o curso por dentro e tomar a melhor decisão do ano para a sua família, para você conseguir viajar muito mais com as suas milhas e ter a sua primeira experiência de executiva, primeira classe e viajar com mais conforto e viajar mais e também se hospedar com bastante conforto. Então aqui são algumas companhias aéreas que você consegue usar as suas milhas da TAP e também outros programas de fidelidade, também você consegue fazer essas emissões. Você consegue voar de Lufthansa também, né? Mas beleza, bora voltar aqui na nossa pesquisa. E aí, beleza, não encontrei aqui nenhuma executiva. Se a gente apertar aqui na Etiópia, você vai ver que é só a econômica. E quando fica esse cinza, tanto na executiva e na First, é porque não tem a executiva disponível. E a gente pode começar a pesquisar outras datas. Mas para a gente ser mais assertivo e a gente saber o que a gente está fazendo, a gente vai aqui para o site do Fly Connections. Loguei na minha conta para não ficar aparecendo tanto de propaganda que esse site tem, mas você pode usar a versão gratuita. A única coisa chata realmente são as propagandas. Vou filtrar aqui pela companhia aérea que a gente quer voar, né? Que é a Suisse, né? Que tem um código LX. E aqui a gente consegue ver as rotas da Suisse. Então eu poderia sair de Guarulhos lá para... Aperta aqui em Guarulhos, ó. Posso ir com um voo direto lá para Zurique, né? Mas o voo que a gente quer fazer é de São Paulo para Ezeiza. Então a gente pode colocar aqui Ezeiza, Buenos Aires. Então é um voo direto de 3 horas. E aqui no Fly Connections a gente consegue ver quais são os dias da semana que tem esse voo. Então não adianta você ficar pesquisando, né? Ah, eu quero viajar na segunda, né? Ah, eu quero viajar no domingo, na segunda. Só tem voos disponíveis tanto na quarta e no sábado. Então se você ficar pesquisando aqui em outros dias, né? Pesquisei no sábado, tudo bem. Nesse sábado aqui não tem aqui a tarifa da Suisse. Mas se você ficar pesquisando em outros dias, você não vai encontrar. Então se eu apertar aqui na segunda-feira, no dia 20, né? É em novembro que a gente está pesquisando? Acho que sim. Você vai ver que não vai aparecer a Suisse. É provável que apareça a Etiópia ou ainda a Turkish, né? Apareceu aqui a Turkish e também um voo de Econômica. Como que eu gosto de fazer então? Eu volto lá para a nossa pesquisa e vou fazer uma pesquisa já filtrando aí. Deixa eu voltar lá, ó. Nova pesquisa. Apenas a classe executiva. Vou aqui em Mostrar pesquisa avançada. Coloca aqui, ó. Somente classe executiva e vou deixar aqui mostrar todas as datas. E aperta aqui depois em Selecionar datas. Se você já tem uma data em vista, você já pode ir para a data aí ou mês, né? Que você quer viajar. Vou colocar aqui no mês de maio, né? Lá para frente, né? Maio de 2024. Então como eu sei, né? Que a Suisse faz esse voo na quarta e no sábado, eu já poderia ir aqui direto no sábado. Então se eu pegar aqui lá no dia 25 de maio, ó. Olha aí, pronto. Então no dia 25 de maio, no sábado, tem a executiva já da Suisse, Guarulhos, Zezesa, né? Vou direto. Pelo valor, né? De 55 milhas mais essa taxa de embarque aqui de um pouco mais aí de 250 reais. Então você vê que não tem nenhum segredo, né? Existem outras ferramentas que você pode usar, né? Mas no próprio site da TAP, como essa executiva tem muitos assentos, né? Com essas tarifas aqui na TAP, é bem fácil de você conseguir encontrar direto pelo site da TAP, né? Sem nenhum mistério. E aí aparecendo uma boa oportunidade, por exemplo, da Livelo. Para você comprar pontos de livelo a baixo custo e transferir aqui para a TAP, né? Você conseguiria fazer essa emissão economizando bastante, que é o que eu vou mostrar para vocês. Então para pesquisar, né? Faz esse filtro de executiva, né? E vai nessas datas, né? Do dia da semana, né? Ou na quarta ou no sábado, que é bem provável que você vai encontrar essa executiva. Tanto a ida e a volta. E você poderia também voar na executiva da Emirates com as milhas da Smiles, né? Da Turkish, né? Como a gente mostrou aqui com as milhas da TAP ou com as milhas da Smiles ou ainda com a Etiópia. Mas essa executiva aqui, né? Talvez aí seja uma das mais fáceis de encontrar, né? Que tem bastante datas para você programar a sua viagem aí com mais antecedência. E também, né? Tem bastante assentos. Agora a gente já pode ir para a nossa planilha para colocar e você ver, né? A economia que a gente pode ter nessa emissão. Essa aqui já é a planilha, né? Que você já conhece. Você já acompanha aqui a nossa série, né? Todos os vídeos da série a gente mostra essa planilha, né? E todas as emissões que a gente mostra estão nas abas aqui embaixo dessa planilha. Quem faz parte da comunidade VMM ou compra o nosso curso tem acesso a todas as nossas planilhas atualizadas. Vamos simular como se a gente estivesse comprando pontos libelo com 52% de desconto. Isso aconteceu em várias oportunidades ao longo desse ano, né? Até descontos maiores. E se você tiver os clubes melhores, né? Mais caros da Livelo, né? Muitas vezes você conseguiria comprar até com mais desconto do que 52%. Então 52% de desconto no milheiro da Livelo, né? Ficaria em R$33,60, né? Basta você pegar R$70,00 e fazer um desconto de 52% que você chega nesse valor. A executiva, como a gente mostrou agora há pouco, né? São 55 mil milhas. Então já deixei aqui. São 55 milhas da TAP, né? E lembrando, né? A transferência da Livelo para a TAP é 1 para 1. Então 1 ponto Livelo vai virar 1 milha TAP. Taxa de embarque, acho que está no mesmo valor, R$250,00 e R$23,00. Deixa eu colocar aqui R$250,00. Fica até um pouquinho mais barato, né? E a alteração é bem pequena. R$250,00 e R$23,00 agora está certo. Então essa executiva ficaria aí por quase R$2.100,00. É lógico se você comprasse todos esses pontos e não acumulasse nenhum ponto orgânico lá na Livelo. Se a gente for comparar o valor dessa executiva usando as milhas e pegando essas tarifas, comparando aí no dinheiro, vamos aqui no Google Flights. Vou colocar então aqui AIDA, Guarulhos, Ezeiza. Já filtro aqui que é a executiva. Vou colocar na mesma data. Aqui a data foi no dia 25 de maio. Está para ser justo aí no nosso comparativo. 25 de maio, concluído e pesquisar. Ele vai pesquisar todas as executivas disponíveis. E a executiva que a gente tem aqui, da Suiza, é a mesma, o mesmo horário, às 7h45, às 10h45. 7h45, às 10h45. Dá um valor de R$3.588,00, comprando direto lá no site da Suiza. Está vendo? Se você apertar aqui em continuar, a gente vai para o site da Suiza e você pode fazer essa reserva pagando no dinheiro. Pronto, carregou aqui o site da Suiza. Está aqui. Na verdade, aumentou um pouquinho. R$3.587,00. Era aqui R$3.588,00. Só foi a reanudar do valor lá no Google Flights. Então, beleza. Eu posso pegar esse valor aqui de R$3.587,06 e colocar lá na nossa planilha para fazer o comparativo. No dinheiro, então. Então, teremos uma economia aí, nessa executiva, de quase R$1.500,00, de um pouco mais de 41%. Se você acumular pontos de livelo, como eu já falei, com menor custo, de maneira orgânica, você conseguiria fazer essa emissão economizando mais ainda. Então, é uma possibilidade para você ter aí a sua primeira experiência de uma executiva. É um voo rápido, não é um serviço assim, excepcional que você vai ter, porque é realmente um voo bem rapidinho. Mas, pode ser aí a sua primeira experiência de executiva, usando as suas milhas da TAP, muitas vezes aproveitando os pontos de livelo que você já tem na sua conta. E esse valor que eu coloquei, talvez seja um valor bem interessante. Geralmente, essa executiva no dinheiro fica nesse valor mesmo. Mas, se a gente filtrar aqui, em companhias aéreas e colocar apenas a Suisse, a gente conseguiria encontrar um menor valor aqui no calendário. Mas, ó, e aqui no calendário você já vem, né, como eu já expliquei, né, tem voo só no sábado e na quarta, ó. E nesse valor tabelado de R$3.588,00. Então, durante, acho que praticamente do ano todo, né, você vai encontrar essas tarifas. Ah, quero ir para Buenos Aires. Essa pode ser uma boa ideia aí para ter a sua primeira experiência de executiva. E aí, gostou desse conteúdo? Deixe aqui embaixo do vídeo a sua dúvida, o seu comentário. Você já teve essa experiência de voar nessa executiva da Suisse? Deixe aqui embaixo do vídeo também o seu comentário para ajudar aí outros viajantes. Se você também já teve alguma outra experiência de executiva pra Buenos Aires, comenta aqui embaixo do vídeo o seu comentário, né, e fala aí o que você achou, né, e o quanto você pagou em milhas. E aproveite para escrever e aperte no sininho para receber os avisos quando tiver vídeo novo por aqui. E aqui do lado eu vou deixar a playlist Minha Primeira Executiva pra você maratonar, conseguir colocar em prática hoje mesmo e conseguir ter a sua primeira experiência de executiva ou ainda primeira classe. Até o próximo conteúdo aqui no canal e tchau, tchau.